A gente vem falando sobre um caso de um homem que foi preso porque cultivava dentro de um apartamento aqui em Joinville, pés de maconha. A gente mostrou uma estrutura que ele montou ali pra poder cultivar o que é proibido pela lei. Imagens exclusivas da Polícia Civil mostram o momento em que os policiais entram na casa pra cumprir o mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. E olha lá, o dono da casa estava descansando, estava dormindo. Neto Gattaz, que é o delegado responsável pela operação, ele e os seus investigadores invadiram o local ali, claro, com autorização da Justiça. E olha o que eles encontraram, são imagens exclusivas da tribuna do povo, imagens não mostradas antes, que você vai assistir comigo agora. Isso foi no bairro João Costa e a equipe da NDTV teve acesso a essas imagens e você acompanha na reportagem do Felipe Bambassi comigo agora, veja. Você acompanha agora a movimentação dos policiais civis neste condomínio. Eles sobem as escadas e vão em direção a um apartamento, que funcionava como uma espécie de laboratório da maconha. A casa vai cair para o crime organizado. Polícia! 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 Cara a cara com a polícia, o homem sabe que não tem mais como fugir. É rendido e é algemado. No imóvel, o flagrante. Diversos pés de maconha. Aqui, a droga era plantada e cultivada, até estar pronta para abastecer o tráfico de drogas. A investigação, que começou após uma denúncia, teve resultado. Efetuamos diligências de campo e identificamos o referido imóvel. Representamos pela expedição de mandada de busca e apreensão no local, o que foi deferido pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Joinville. Cumprimos essa busca e no local constatamos a existência da estufa com diversos pés de maconha, sementes e outros apetrechos utilizados para plantação e preparação da droga. O homem preso em flagrante é um foragido da justiça. Ele tem três mandados de prisão em aberto, dois no Paraná e um em São Paulo. Envolvido com tráfico de drogas e roubo, o suspeito já praticou diversos crimes, segundo a polícia civil. Com toda a droga apreendida, os trabalhos agora da Divisão de Investigação Criminal de Joinville estão voltados para identificar e encontrar outros envolvidos no esquema do tráfico. Você viu ali o carinho, o cuidado que o cidadão tem para plantar maconha? Tinha desumidificador, luz especial, ventilador, ambiente climatizado, a estufa, tudo dentro do apartamento para que ele pudesse cultivar. Só que assim, a denúncia anônima fez a polícia chegar até o endereço. Foi feito um pedido para a justiça, a justiça concedeu, autorizou o mandado de busca e apreensão e aí a polícia pôde entrar no apartamento ali no bairro João Costa para poder pegar tudo isso que você está vendo. Olha lá a estrutura, iluminação, ventilador, tudo para que pudesse ter controle da umidade, da temperatura, da quantidade de luz para poder cultivar a maconha. Eu vou te falar, o sujeito estava ali no soninho gostoso, de repente a polícia entrou, não tinha para onde correr, foi preso em flagrante.